Um caminhão carregado com 37 toneladas de soja por pouco num se envolveu em um acidente mais grave na zona de escape da BR-376, rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná. O motorista do caminhão identificou uma falha no sistema de freios a cerca de 1 km da zona de escape. Ele conseguiu então ingressar cerca de 50 metros na área destinada para esse tipo de situação. Segundo a informação da concessionária responsável pela administração do trecho, o mecanismo de segurança é composto por argila expandida, inspirada em um conceito utilizado na própria Fórmula 1. A estrutura foi implantada em alguns quilômetros da rodovia e se destina a veículos que têm esses problemas de falha mecânica, principalmente nos freios. A gente vê na tela as imagens da concessionária, imagens que foram divulgadas e mostra, claro, o momento em que esse caminhão com quase 40 toneladas de soja entra nessa área de escape. Um bom mecanismo para se evitar tragédias nas estradas. Um bom mecanismo para se evitar que o trecho é um bom mecanismo para o trecho é um bom mecanismo para o trecho.